Bye people, tudo bom com vocês, então gente, no vídeo de hoje eu vou jogar Beat Life, gente É a minha primeira vez jogando Beat Life Então gente, eu só tenho um recado pra dar pra vocês, desculpa pela ausência de vídeos Desculpa mesmo, muito, desculpa mesmo, desculpa É por causa que tava tendo muita correria, tava tendo que fazer muita lição, não deu Mas gente, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo, e o vídeo já vai começar Gente, me perdoa Gente, então, foi naquele site, não sei porque que aconteceu, mas enfim Releve, releve, né? É, meu nome é Kaden Yu, eu acho que é assim que se fala Ah, e gente, eu não sei falar muito inglês, mas eu vou traduzir o que eu sei, entendeu? É, eu tenho zero anos, né? Eu nasci, eu sou um homem, e eu nasci em Orlando, em Nova Irlandes Nova Irlanda, é lá nos Estados Unidos, e minha gravidez, e a minha mãe planejou minha gravidez E eu nasci no dia, no dia 17 de abril, e eu sou de Ares E o nome, meu nome é Kaden, como eu já disse, o nome do meu pai é Triset Yu, e ele é trucker, ele é caminhoneiro, e ele tem 61 anos E minha mãe se chama Margot Yu, e ela é recepcionista, e ela tem 34 anos E eu tenho um cachorro chamado Gordon E gente, eu sou 64% feliz, eu sou 83% saudável, 38% inteligente, 63% bonita Tá, vamos ver se meu pai tem dinheiro Meu pai não tem muito dinheiro Ele não é um pouco, ele é muito pouco religioso E ele é mais ou menos generoso Daí a minha mãe Que minha mãe Ela tem a mesma quantia, tudo do meu pai Só que ela é um pouco menos religiosa que ele E o meu cachorro, ele é muito bonitinho Ele se chama Gordon, ele é um Poodle Toy Ai gente, que saudade do meu cachorro Ele se chamava Toy também, só que ele morreu, infelizmente Mas ele é muito bom, agora vamos crescer um pouco Tá, então, eu fui no dentista, se é isso, né Gente, eu vou resumir Daí, é... meu dente caiu, eu acho Eu vou ligar pra minha mãe Eu acho É... aqui Ah, entendi, gente É... então, eu fui lá Pro lugar lá e Aconteceu alguma coisa comigo Eu vou aqui, fazer esse rosto Eu vou gritar Minha cor favorita é azul Fui pra Elementar School Vou bater nesse guri, ele veio... Geneses Ele... falou que eu sou muito chata Eu vou bater no... Aqui Vou dar... isso Vou insultar Eu vou escolher as piores, 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 piores e piores... É... coisas Daí eu vou... as piores opções Daí eu vou erguer a voz com ele Ele mandou calar a boca Tô com depressão Vou no médico É... doutora Andres Eu vou... ele disse que eu tô bem Eu vou trabalhar pra não ganhar dinheiro É que, ó... Eu não dá pra não trabalhar? Que bosta Tô triste, preciso fazer... É... eu não sei... Ah... então, escolhi uma opção bem ruim É... eu vou... Ir no teatro com ela Gente, vou desligar o comercial porque começou a passar comercial Gente, então, já voltei do cinema com a minha mãe E eu gostei Eu... ela gostou mais que eu Agora eu vou... aqui Vou insultar Insultei É... eu vou... xingar ela Ela mandou calar a boca Eu vou beijar Vou beijar... eu posso beijar ele de língua Beijar ele de língua É... beijar ele de língua Que beijar ele de língua correr Ou... eu vou ver... vou usar essa... Eu tô muito feliz Eu que... aqui, ó... Só uma... assim, eu vou querer namorar ela Uh... eu namoro uma irmã Eu namoro uma irmã Que saco, eu vou conversar Quero trabalhar pra mim ter dinheiro, entendeu? Não dá Eu vou escapar da escola, gente Escapei Eu não vou no funeral do meu pai Eu estou curado... eita, gente Eu quero... propor... Ai, eu arrependo eu Que raiva A minha mãe casou com outro homem Não gosto dele, vou xingar ele Eu adoro... minha... minha namorada Eu não quero ir no teatro com ela, não Eu vou pedir dinheiro pra minha mãe Deu vinte reais Eu vou dar um presente de vinte reais pra ela Aqui, ó... gift Vou dar um... na verdade, de... Não tem nada de abraço Eu não vou dar presente nenhum Passar um tempo... Vai começar o comercial, gente Eu preciso ter uma opção ali... Mas... já saiu, já Então eu vou trabalhar... eu vou fazer um friolance Vou cuidar de neném Por vinte horas Ganhei... não, não ganhei nada Ai, que saco... eu vou fazer pet sister Vou cuidar de cachorro Por vinte horas também Agora eu consigo trabalhar Não tenho interesse Consegui trabalhar Aqui, ó... Não quero trabalhar Será que dá pra mim... ter neném com ela? Eu não quero mais... Namorar com ela Vou arrumar outra Eu pedi cem reais, gente Não dá Comecei um crime Vou roubar a casa De um bartender É bom um bartender Gente, vai... Eu vou tentar roubar a casa do bartender O bar... Pegar um ursinho Saco, fui pega Vou ficar um ano na delinquência Tudo bem Vamos ver se minha namorada ainda me gosta Ela não quer mais namorar comigo Ai, eu que terminei com ela mesmo Vou cometer outro crime, gente Por causa que eu sou dessas De um chefe de cozinha É bem pequena essa casa, entendeu? Ai, não! O cachorro vai me pegar Que raiva Que eu tô desse cachorro Eu vou conseguir escapar Eu vou conseguir escapar Escapei! Consegui 632 reais Cometi outro crime Quero conseguir muito dinheiro Aqui, ó Desse aqui Tomara que não tenha cachorro Tem um cachorro E ele também tá ali, né? Vale lembrar Eu roubei uma TV Que saco, gente! Dois anos Olha o saco Ignora Eu não vou Eu falhei Graças a Deus Não tô bem com saúde Pelo menos eu tenho que viver Levo no médico Andros Tô ótima Onde que eu tô ótima? Vou na academia Na academia resolve tudo Academia resolve tudo Ai, quero saber Eu vou roubar Aqui, ó De um palhaço, gente Ah, meu Quatro anos Um Eu vou seguir Saber? Na moral Nenhuma daquelas Era As piores opções Só que Eu prefiro Porque eu acho que agora chegou a hora Eu quero um De 70 anos, né? Com mais de 100 mil reais Tomara, gente, que eu consiga Tomara Sim Vou ser uma Go on date Será que eu sei Isso? Uma Minha boy Meu boyfriend Vou fazer Free claim Mas eu sei que não pode ter filho Mas eu quero Eu vou dar Eu vou dar dinheiro pra ele Vou dar 100 reais Sei que ele tem muito dinheiro Eu queria uma pessoa louca Vamos ver se ela é louca Ele é muito louco Então Tomara que eu consiga, gente Eu vou conseguir Eu quero que Ele case comigo Boyfriend Vou dar dinheiro 52 reais Tá ótimo Quero ver se ele tem dinheiro Isso que importa Daí eu dou o golpe do baú Mano Ele tem muito dinheiro Muito dinheiro mesmo Não vou dar dinheiro Conversar Minha relação com ele tá sem? Não, saco Make love Dá dinheiro 52 reais Isso é isso que ele quer? Eu vou roubar um carro, gente E eu consigo o dinheiro, ó Vou roubar um Honda Roubei Roubei, roubei, gente Uhul Vou vender agora Não tem que eu não vender Essa bosta Eu queria saber como que Como que vendia Esse é o It, né? É... Vou roubar aqui É isso De uma casa noturna Aí a moça tá ali Saco Public Defender 11 anos na cadeia Então, gente Eu tô 11 anos na cadeia E eu vou passar os anos, só E a... Ah... Será que o meu namorado Terminou comigo? Eu não quero Ah, era pra escolher As piores opções Mas, enfim Era pra mim aceitar Mas... Ai, gente Eu não aguento mais ficar aqui Vou tentar escapar Saco Ai, não Eu fui numa... Fui num... Num julgamento E eu cliquei qualquer opção Porque não ia me fazer diferença mesmo Desisti, ó Desisti também Não quero mais Não dá porque não Não dá pra participar de gangue, né? Não Verdade Gente, não liga É o meu primo aqui Gente, então Vamos dar uma carta Vai pra minha mãe Vai pra minha mãe mesmo Passar o ano na cadeia Tá, legal Eu tô doente Tomara que eu morra Logo aqui nesse jogo Não na vida real, gente Cruzes Verdade Que Deus O policial Tá bem na porta Esse policial Burro Feito na porta Gente, que saco Fui e pega Eu queria dar o golpe Do baú Mas Eu vou Vou cumprimentar Eu morri, gente Morri Eu ganhei de polícia, gente Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijos Tchau Tchau Tchau